Então, ministro, eu estou compreendendo que o senhor está dizendo que é preciso votar no Congresso leis, determinações muito claras de que as Forças Armadas não podem ter um papel político. O senhor considera que a decisão unânime do STF em relação à questão do poder moderador, ficou muito claro que por unanimidade o Supremo diz que as Forças Armadas não têm o poder de, enfim, fazer um equilíbrio entre os poderes, não basta. Não basta essa votação do Supremo, é preciso avançar com essa discussão por meio de aprovação de leis no Congresso, é isso? Eu acho que sim, eu acho que é fundamental. Eu já me penitencei publicamente, porque, como todos sabem, eu tenho com muita honra, eu fiz parte do governo Fernando Henrique Cardoso e trabalhei na reforma do Ministério da Defesa. E, para nós, era óbvio que o ministro da Defesa deveria ser um civil. Infelizmente, nós não escrevemos isso na emenda. Mas, desde o primeiro momento, no governo Fernando Henrique, sempre foram civis a ocupar o Ministério da Defesa. Foi no governo Temer, em função também de todas aquelas crises, que se faz a primeira concessão e um militar assume o Ministério da Defesa, o general Luna. E, depois, vem o governo Bolsonaro e tudo que vocês conhecem, inclusive com esse episódio, que é de uma gravidade, e eu acho que a gente não ressaltou ainda. O que o general Paulo Sérgio fez em relação ao TSE é uma matéria lamentável. E, depois, ele confessa isso naquela reunião. Ele fazia assédio todo dia ao TSE. Ele mesmo disse, com suas palavras, nós já chegamos, já encostamos na linha do inimigo. Portanto, o TSE, para ele, era um inimigo. Ele estava cumprindo uma função. Quando, na verdade, todos sabem, a lealdade com que o ministro Barroso se ouve ao chamar as Forças Armadas para olhar, para verificar, para fazer as checagens da UNA, para deixar claro que ninguém tinha medo de nada. Não obstante, o seu objetivo era tumultuar o processo e, eventualmente, perpetrar um golpe dizendo que não se tinha certeza quem tinha ganho as eleições e fazer novas eleições. E aí vem todas essas pataquadas aí de emendas de golpe, de minutas e assim por diante. Então, é preciso que se dê resposta institucional a isso.